O evento está acontecendo no auditório da Prefeitura de Santa Inês e tem a duração de três dias. A formação para os professores do município vai capacitar cerca de 400 professores de todas as disciplinas do sexto ao nono ano. O objetivo é trabalhar a formação continuada e a implantação dos sistemas educacionais para os segmentos da educação infantil, séries finais, educação de jovens e adultos e educação inclusiva. O objetivo é garantir a formação continuada dos professores da rede municipal, mais precisamente, especificamente nesse momento, nós estamos realizando com os professores do sexto ao nono ano, que é garantir e levar esse conhecimento para todas as áreas, que antes nós priorizávamos português e matemática. O objetivo agora da secretaria é levar esse conhecimento também para as outras áreas de conhecimento. A formação pretende ainda proporcionar aos educadores a oportunidade de realizar estudos e propor diagnósticos para a melhoria da prática pedagógica. De acordo com a coordenadora do sexto ao nono ano das escolas municipais, esse é apenas o primeiro de uma série de encontros que devem acontecer todos os meses até agosto de 2016. Encerraremos esse primeiro módulo com os professores de matemática e ciência, sendo que terá uma continuidade durante o ano todo. Obrigado.